Música Eu sou skatista já há 48 anos, comecei a andar de skate em 1974 E tenho dedicado a minha vida quase que toda a esse esporte maravilhoso Que eu considero não só um esporte, mas também um estilo de vida Ele sempre me trouxe muitas alegrias, conheci muitas pessoas, me trouxe altos conhecimentos Me ensinou a saber o que é ser perseverante, ao que é ser disciplinado E me trouxe educação, que através dele eu conheci quase que o mundo inteiro E eu sou um cara assim, muito grato por esse esporte maravilhoso Música 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 Legenda por Sônia Ruberti